Música Boa noite, aqui quem está falando é o Tadeu Pedro Estamos aqui no Másping para mais um evento Maravilhoso, entregando o prêmio Sustentabilidade Vamos dar uma conferida a quem está aí Dito assim, exclusivo para vocês Aplausos Aplausos Eu vou, boa noite, tudo bem? O que eu esqueci de outro aqui? Corredor Ademir A prazer, Ademir Luiz Brando Cordenador do projeto Paulo Linn Linn Ninguém É É Ares E vocês dois Então parabéns aos alunos Pelo projeto A nossa produção Aplausos E recebeu, vamos ver 7,4 pontos E para entregar esse prêmio Eu peço por favor Ao Paulo, para entregar esse prêmio Ao primeiro colocado Venha o professor doutor Paulo Marcos de Aguiar Diretor de Pesquisa e Inovação do UFSD Obrigado Em primeiro lugar Com 7,4 pontos O projeto Monitor de Energia em Tempo Real Chama ao palco Rodrigo Costa Fernandes Aluno do UFSD Estudo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Aplausos Aceitei o nome E o professor Luiz Marangoni Luiz Marangoni Obrigado professor pela presença Muito bom Poder X A menina se pode ajudar a dar uma Eu sou muito Eu não boto Quanto cabeça Quanto braço Quanto perna Não sou bom Estou gravando Está todo mundo aparecendo? Está todo mundo sorrindo? E ali Como eu escutei Sendo aqui da plateia Agora é a nova geração Bom Ah, está fofo Está fofo Olha só Estou pedindo para ir E um troféu Uma aplausa E um troféu Isso Muito bom Muito bom Uma salva de palmas Para o presidente O presidente Marcos Brasil E o presidente E o presidente A nova geração Eu chamo o Paulo Pessoal Olha quem está aqui Esse é o sede Aqui direto do Maspo Em São Paulo Surei E o santo Uma salva de palmas Por favor Esse é o sede A grande atriz E ambientalista Cristiane Cristiane Toronio Obrigado 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 Brincas Obrigado Vocês Cumprem Um troféu Comhengiado Nas mãos Do senhor Gerardo a sala de palmas peço por favor que não dê a honra que eu e eu acredito que aqui eu só falo com pessoas que realmente estão trabalhando pela sustentabilidade não só das suas empresas das suas comunidades eu já estive no Caipinho já há uns dois anos conheci esse trabalho e mais um dia que está sempre feito lá realmente foi um tema necessitíssimo e a gente não precisa realizar isso aos padres todos que estão aqui estão fazendo o seu melhor e fazendo a diferença hoje mas infelizmente esse vídeo do Amazônia para sempre ele foi feito em 2007 e hoje nós já estamos em 2012 então as estatísticas de desmatamento infelizmente elas cresceram e a situação da Amazônia ficou hoje muito pior do que ela há 500 anos atrás então eu gostaria de pedir na verdade o favor a vocês eu acho que vai ser o favor pesado já que estamos todos comprometidos com a sustentabilidade o Greenpeace apareceu com uma pasta assinada no seu site que é www.greenpeace.org onde eles pedem desmatamento zero que é exatamente isso que nós pedimos a partir de 2008 entregamos o documento com um milhão de assinaturas ao presidente que não era o presidente duro e como nós sabemos que nós temos que matar um leão por dia no Brasil então precisamos de mais um milhão de assinaturas como não há portabilidade das assinaturas do Amazonia para o site do Greenpeace eu me diria a vocês as suas empresas que colocassem um link nos seus sites para que nós possamos serrar teledas com o Greenpeace e entregar um documento com um milhão de assinaturas pelo que nós sabemos mais uma vez muito obrigado parabéns a todos que estão aqui Obrigado Sr. Guerra Suprime receba por favor a homenagem das mãos da Sra. Consuelo uma salva de palmas e passo as suas mãos microfóricas umas palavras para nós por favor Bom eu primeiro quero agradecer muito a sua menagem extremamente emocionada que vai acontecer de estar aqui representando a família quem aparece aqui é a minha irmã a Tarsila da Maró a Tarsilinha conhece tanto um Tarsilinha mas ela teve um problema hoje físico que foi impossibilitado de um acidente caiu no carro literalmente literalmente caiu no carro está bem graças a todos mas ficou impossibilitado e eu descobri hoje às duas horas da tarde que eu meio para cá para receber a homenagem muito prazer e pensei nossa o que eu vou falar meio ambiente que está acima a primeira coisa que veio na minha cabeça foram as cores dos quadros da minha tia veja que o verde e o amarelo estão sempre presentes é muito ativo as cores vivas e é praticamente impossível você falar a história da pobre da minha tia sem reverter as paisagens brasileiras e nelas estão caracterizadas diversas florestas é um quadro de uma floresta então eu acho que o meio ambiente seria impossível lá no Brasil se o Brasil não tivesse esse meio ambiente tão rico e tão maravilhoso que o Brasil tem e que eu agradeço a vocês por estarem lutando para melhorar essa situação casos como da Amazônia que foi mostrada aqui que era uma tragédia eu acho que o meio ambiente é extremamente inspirador para a arte e a arte nada mais era do que trazer à tona o sentimento de uma ação de um povo eu acho que precisamos preservar a nossa cultura e para isso o meio ambiente ele é fundamental não só pelo aspecto biológico óbvio mas principalmente também no aspecto que eu indicado aqui mas é o aspecto artístico fico muito mal tente de ver artistas trabalhando usando o meio ambiente homenageando o meio ambiente eu acho que se minha tia estivesse em mim eu estaria muito contente de estar aqui representando recebendo a sua homenagem que ela tem realmente muito a ver com o meio ambiente do Brasil muito obrigado parabéns a todos a todos a todos Obrigado. 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 Lei путUNK, B1C, você também... Não sei como é que a planchina, mas você não poderia te levar para Itford Hunan. A gente tem que fazer alguma coisa em São Paulo. Perfeito. Tchau tchau. Obrigado. Chimizade, a população do Brasil... Quando nós vemos as árvores, toda a natureza, tudo isso também traz entre nós, nós vivendo uma natureza saudável, nós recebemos essa saúde mesmo. O meu trabalho também está repetindo isso, eu tenho um passo na natureza, na natureza, na planta, e esse meu trabalho está lá, na casa, na hora de estar, na escola, café, leite fino a café. Na verdade, nós estamos aqui para incentivar o meio ambiente. Dentro do café de filha, que é o meu café, eu incentivo as artes, justamente por conta disso, o professor Amaz tem uma exposição lindíssima que está encartada até o final do mês de agosto e que mostra isso que ele falou, a saúde, a esperança, a dinâmica que a gente precisa para a gente ter sempre essa força interior, para a gente dar bons passos na vida. E o Tiago Póstax é um grande parceiro e amigo também, ele tem um painel muito grande dentro do meu espaço. E quando eu falo isso, qual é a conexão de tudo isso? Eu gosto muito de artes mágicas, eu incentivo as artes e incentivo também a manutenção do meio ambiente, da natureza. O Tiago Póstax representando essa função muito bem, as duas áreas de meio ambiente e de artes mágicas, assim como o Tomás. Então, dentro desse espaço que eu me proponho, a gente está recebendo pessoas e tudo, a gente incentiva todas essas boas práticas, eu digo estéticas. A gente, sim. Eu sou o Rio Sef, apresentador do programa Estede. E a gente, sim. Vamos conversar com Márcia Moscovski, não, Márcia... 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 Márcia Kozlovski, que vai nos falar da sua vida de artista e o programa que está pintando aí. Márcia, conta com a gente da tua história. Eu sou jornalista, eu sou a gente, a Liz Moon Schmid, né, sou a diretora também. E o seu palco mesmo é apresentadora de TV, sim. Eu adoro. E agora nós temos um novo grande podcast, a BRPV, a primeira televisão brasileira aberta em Orlando. É Orlando, América do Norte. Orlando, América do Norte. O Rio Sef, vai, bombar, é assim, muito bacana, é inovador, né. E logo mais está aí no ar. Nós estamos produzindo, vai ser meia hora semanal e logo mais aí tem novidades. Márcia Kozlovski, cara, que nome lindo. De que origem? Polonês. É mesmo? É, polonês. Márcia, nós estamos batendo um vácuo com a gente, olha só que legal, a gente sim. A gente sim. O Tadeu Pires, esse cara é o cara. É o cara, bacana, amigão. Valeu, Tadeu. Até mais. Márcia Kozlovski. Por isso que eu bebo, 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 sucesso. Lilian Gonçalves Lilian Gonçalves Lilian Gonçalves, sucesso total Sucesso do Lilian Destinado ao sucesso Quer mais? Vai lá na canuta do pau Bom pessoal, eu vou me despedindo aqui do Mazbo Espero que vocês tenham gostado Desse pessoal, gente premiadíssima Gente famosa, bacana do meio E olha, a gente torce em feito com muito carinho pra você Tchau